Música Há muito tempo a mulher era tida como a criadora dos filhos, dona do lar A mulher quando estudava fazia um curso de didatilografia, pra quê? Eu não sei Que bom que os papéis mudaram, assim, né? Porque a mulher saiu de casa, a mulher foi trabalhar, mas a mulher continua se cuidando como mulher, entendendo como mulher, seus filhos, cuidando da casa Mas agora é uma outra onda, né? A mulher não é mais do marido, né? Ela não é mais um esposo, ela é uma mulher E também a gente pensar que a mulher também é mais igual a homem, se ela trabalhar e sair de casa, a gente já cai em outros problemas, né? Porque a gente fala que aí já era um feminismo a mais e entra no mesmo patamar que o machismo, entendeu? E aí, antes, você tinha mulher pra cuidar dos filhos, né? Na sociedade moderna a gente tem a mãe, né? De casa pra cuidar dos filhos, tem o pai e a mãe É uma outra mulher, a escola como eu tô, é educado pra cuidar dos filhos Hoje em dia, a mulher não deixa mais de ser mulher e a vida de lado pra ser mãe, sabe? A mãe não é um papel único, a mãe é mulher, sabe? A mãe tem que fazer sexo, a mãe tem que nos sentir bonita, sabe? A mãe tem que estudar, tem que conhecer as coisas pra ela poder passar com o filho, sabe? E aí, o que eu vou passar pra minha filha, sabe? Que tipo de sociedade que eu vou mostrar pra minha filha? Tipo, eu tenho uma filha de um amigo, de uma dessas relações de eu dou pra que eu quiser, né? Eu não tenho que necessariamente ter um envolvimento amoroso, né? Um relacionamento, é, pra eu me envolver sexualmente E daí, nisso, veio a minha filha Que, durante, tipo, o dia a dia normal, eu sou pai e mãe dela, sabe? Sou eu que tô ali, que quando ela chora eu tô ali Quando ela tá doente, eu tô ali, quando tem que ir pra escola, eu tô lá Vai pro balé, vai pra não sei o que, lava a roupa, faz comida, tudo, sabe? E no meio disso tudo, eu ainda trabalho Eu ainda tento ter as minhas atitudes, é... pós-trabalho, né? De alcançar o patamar masculino, é muito mais do que isso É gerar uma equidade Eu acho que já tá se afunçando e já tá muito próximo disso Se tratar os dois gênicos é como dois humanos Não apenas um é do amor Eu acho que a igualdade vem no papel enquanto cidadão, sabe? Sociedade Da mulher também ter o seu papel no meio público A mulher ter o seu papel dentro da cultura A mulher ter o seu papel, é... Como um articulador mesmo da cidadania, assim Como um homem sempre teve, e a mulher começou a ter depois É... mexua todo mês, e aí, assim, e aí... É... Ela... E outras coisas, eu tenho que ser biológica Que ele faz parte disso, quando cidadão É... Não, assim, eu vou fazer esse meu absorvente Pô, jogando em líquido, tem lugar pra ficar, sabe? É uma coisa biológica da mulher Ela vai ser cidadão, porque ela também é muito mais adiantada A mulher pode comer todo mundo, e a mulher não pode dar pra conseguir isso, entendeu? E aí, você quer, vai falar assim Não, pô, eu sou mulher, mas eu quero que vocês forem todos quantas pessoas quiserem E eu quero que pra lá, porque eu vou fazer tudo, entendeu? E as pessoas... Muita gente, hoje em dia, fala Não, eu sei isso Eu acho que é maneiro A mulher tem outro espaço Eu acho que é isso Que não tem preconceito Mas o mundo tem aquela pontinha Tipo assim Ou aquela mulher ali Sei lá, sabe? Essas coisas Vem do homem mesmo mesmo Tipo É... não Se eu quiser namorar com uma menina É, ela não vai poder ter contato na mão dos seus amigos Porém... Essa frase é super machista, sabe? Ter passado na mão dos meus amigos Lógico que eu espero dentro de mim Ter um parque, sabe? Uma pessoa bacana pra eu dividir O meu dia a dia As minhas conquistas As minhas frases Mas isso não precisa necessariamente Ser no parque É significar o final da sua vida, né? Exatamente Nem necessariamente um parceiro, né? Às vezes a gente pensa Não é preciso de um amor Como é assim Ai, o amor precisa pros seus amigos Pra suas famílias Isso aí não tem... Aquela, né? O sentido do relacionamento Com uma pessoa Pra se entregar E ter aquilo, né? Você pode compartilhar Você pode compartilhar Você pode compartilhar O que você quer O que você quer Não é mais uma relação De dependência Não dependendo do outro É uma relação De um lugar Eu falasse uma coisa Mas a gente faz outra coisa E é muito mais parecido De outro lado A gente faz junto, né? Fazer junto é muito mais gostoso